Estão vendo aqui a malta do aço, olha aqui o que é que estamos hoje outra vez, aqui com o amigo Rui. Olha, estamos com o amigo Rui no revoco, vai vazio ainda, não é? É sinal que vamos pegar um novo carro, não é? Mais um que eu peguei hoje. Desta vez não competiu, mesmo eu vir a andar, para não matar mais um. Mas estamos a ir buscar, eu fui ver o carro de manhã, desta vez fiz as coisas como deve ser. Fui ver o carro de manhã, liguem aqui para o amigo Rui, vocês façam uma coisa. Guardem o contacto deste homem no telefone, eu vou deixar na descrição mais uma vez. Vocês nunca sabem quando é que vão baixar um carro, um bom negócio e vão precisar de um homem. Mas não pode manhã, mas de enras como à tarde. Vamos ir lá agora à tarde, piscar o carro. Mesmo ao final do dia. Portanto, agora estamos a caminho, não é? Estamos a caminho, vamos agora passar a ponto 25 de Abril, vamos piscar o carro. Possivelmente eu vou conseguir fazer ali uns takezinhos, mas mostrar-vos o carro ao pormenor, se calhar só amanhã, porque quando a gente estiver a voltar isto já vai estar luzco-fusco e as câmaras à noite não filmam grande coisa. Mas sim, para vocês vai ser o take já a seguir, para mim se calhar vai ser no dia a seguir é que eu vou filmar o carro ao pormenor. Mas fiquem por aí, estamos a caminho ali de Lisboa, vamos piscar um novo carro para o canal. É um carrinho genuinamente de uma senhora, há aqueles negócios que são das senhoras e quem anda é o filho, que é atrevido. Mas não, é um carrinho com 125 mil quilómetros reais, pronto, eu não vos vou desejar tudo, vamos filmar agora aí, buscar o carro e depois eu logo vos mostro o carro, mais ou pormenor, mas fiquem por aí. Amigo Rui, as chaves mais um. Mais um. As chaves mais um, já temos substituído para o Punto GT. E este é uma perda. Este é bom, este gajo também gosta da marca e dos modelos que a gente vai buscar agora. É verdade. É um PSA, só para introdução é um PSA, mas fiquem por aí, vamos agora rebocar o carro e não me percam, não me percam e apontem o número do homem, às vezes dá jeito. Vai, bora lá, buscar o PSA. Amigo Rui, podes levá-lo? É o primeiro a conduzi-lo. Bem, já que estamos aqui ao pé da máquina, vai ser este aqui, com o amigo Rui, vai conduzi-lo, primeiro que eu, e não andei nele, já vais ter tudo a conduzi-lo. Não quis entrar porque é que eu me tremei lá. Está revelada aqui a nova máquina. Vamos ver se pega. Ai, a grande venda volta. Pega. Bora, a primeira companheira, vamos embora. Vamos embora. Que tal, bom respeito? Ah, a lebreja da pecinha. É, a Brosté. É, a Brosté. É, a Brosté. Este conseguimos um pouco aí em cima a andar. Olha para isto, é só o relógio, companheira. Para a primeira impressão. O que é que achas? Parece empalho. Bom achadinho? Acho que sim. Este já não se vê muito. Este é meu. Estou de orinol. Estou de orinol. Não tem camocadas, não tenho ensinada. Top. Vais amarrá-lo? Amarra igual. E vamos nós, malta. Já, realmente, já carregou aqui a palha para esta pecinha. Já vai aqui atrás. Vamos a caminho, desta vez, desta vez não vamos a caminho da HR Garage. Com o Hugo Rosa, já me disse que eu não posso lá levar nenhum carro nos próximos tempos. Porque ele já está farto de mim, dos meus carros. Portanto, deste agora, eu vou guardá-lo lá comigo em minha casa. Vou-lhe limpar, vou dar-lhe um cheirinho. Vou-lhe um bocadinho mais a brilhar. Se bem que esta tinta já não vai lá com lavagens, vai ter que levar a mesma tinta. Mas vai ficar comigo. Agora, como vocês estão a ver, está um bocadinho já a ficar o ojo fosco. Já está a ficar aqui meio escuro. Está um dia chuvoso. Eu vou deixar, se calhar, passar o dia. Vou fazer a barbinha, né? Para amanhã fazer um vídeo mais, como deve ser. E, se calhar, amanhã, para vocês vai ser já de seguida, mas para mim vai ser amanhã. Vou-vos mostrar o carro ao pormenor, interior, exterior, motor, mal, essas coisas todas. E contar-vos um bocadinho como é que se procedeu a esta compra. E, à devida, recolha aqui comigo, não é? Mas já vai a caminho. Já vai a caminho. Meto para trás mesmo. Outro dia, já temos aqui o nosso XSI. Pois bem, a máquina nova é um 106 XSI. Desculpem lá aqui a desarramação. Mas é que eu acabei de receber panelas. Isto é tudo para enviar. Então, está aqui um bocado bagunçado. Mas vamos ao que interessa. Temos aqui um 106 XSI. Coisinha mal. Aqui temos um. Aqui temos a garagem onde. Ali está o Moegue 9. E aqui está o Del Soleil. Mas este hoje não interessa. Todas as atenções estão aqui para o nosso XSI. Pois é, malta. Um XSI MK1. Completamente original. Com 125 mil quilómetros. 100% original. Sem nada modificado. Alavanca de mudanças. Os banquezinhos. Tem aqui um gasto que eu vou arranjar. Mas é só o mesmo aqui. Porque aqui, onde eles costumam montar todos os rotos, não estão nada, nada, nada. Estão impecáveis. Estão novos, novos, novos. A pintura. Pronto. A pintura é que está aquela desgraça, não é? A pintura é a original. O carro nunca foi pintado. Temos aqui a pintura de fábrica. Os logozinhos também todos originais. Não foram mudados. É tudo original. Vou-vos mostrar aqui. Olhem para esta malinha. Olhem para esta malinha. O carrinho todo direitinho. 100% original. Que é uma pecinha linda. Vou-vos aqui só mostrar a mecânica. Para vocês confirmarem que ele está mesmo pecinha. A tinta é que está mesmo, malta. Está mesmo uma desgraça. Está mesmo uma desgraça. Mas vou-vos mostrar aqui a mecânica. Olhem lá. Tudo original. Tampinha da bateria. Que só a tampa da bateria vale mais que o carro. Tudo original. Impecável. Como eu vos estava a dizer, está tudo original. Não tem aqui nada modificado. Não tem filtros de caixa. Não tem rigorosamente nenhum tipo de modificação. Está mesmo 100%. 100%. Indo aqui dentro. Está aqui a chavinha dentro. Temos aqui a chavinha. Dar aqui a volta à chave. E está aqui o gancho a trabalhar. Que é uma beleza. Tem o típico trabalhar ruidoso XSI. Quem conhece o XSI sabe que eles trabalham assim. Meio um pouco mais ruidoso que os sacos. Os sacos são um bocadinho mais silenciosos. Mas quem conhece o XSI sabe que eles são assim um bocadinho mais barulhentos. Está com o trabalhar completamente normal com o XSI original. Voltando aqui dentro. Querem ouvir uns bafitos? Só bem o gancho. Olha lá para ver isto. Está topo o nosso XSI. E agora a pergunta para vocês. Pau Eurgoz. De onde é que desencantaste esse XSI? Pois é mal. Eu estava a navegar pelo OLX. E foi a pessoa a pôr este anúncio. E eu a abri-lo. O preço agradou-me. Os quilómetros agradou-me. Fiquei um bocado desconfiado. Bem, tão original, tão poucos quilómetros. Isto é treta. Liguei. Atendeu-me um senhor. Não era velho. Mas também não era novo. Já era aquele senhor. Já. Pronto. Já com uma idade já respeituosa. E a conversa era típica de uma pessoa assim. Mais séria. Mais homem. Não daqueles potes pintas. Estão original e tal. Não. Parecia uma coisa mais séria. Fiquei de ir lá a ver o carro. Fui ver o carro. Assim que fui ver o carro. Comprei-o logo. Porque o carro. Neste estado. Com estes quilómetros. Com uma dona. O carro era de uma senhora. Uma dona. Fazia cerca de 15, 20 quilómetros por dia. E a história. Não é daquelas histórias. Pah. Ou me enganaram muito bem. Ou isto bate tudo certo. Porque o carro está mesmo direitinho. Eu ainda não andei muito nele. Dei só aqui umas voltinhas aqui ao meu corteirão. Não faz ruídos. Não faz tec-tecs. Não faz parasitas. Nada. O carro está mesmo direitinho. E agora o que é que a gente vai fazer com ele? O senhor disse-me para antes de eu andar com ele. Rever aqui o circuito de refrigeração. Porque segundo ele. Está aqui ou um entupimento. Ou alguma coisa. Porque o carro não dá a sofagem para o quente. Eu sinto aqui os tubos. Não os sinto a fazer a circulação certa. E vamos ver o que é que se passa. Em princípio não tem nenhum toque na junta. Mas se tiver um toque na junta de cabeça. Vamos trocar a junta de cabeça. Digamos em bom português. Este carro ter um toque na junta. Não é descabido que estas juntas de origem são muito fraquinhas. E o carro como está todo original. Nunca foi mexido. Poderá ter a junta já velha. Se tiver tocamos. Se não tiver. Vemos o que é que se passa. E vamos fazer um conteúdo de recuperar este XSI. Vamos ver o que é que ele precisa. Portanto agora vocês não percam os próximos episódios. Vamos fazer umas coisinhas neste carro. Um quadradão. Um 106 quadradão. Mas acho que vai ser um conteúdo giro. E um conteúdo que por acaso vocês já mandavam a pedir há algum tempo. Para fazer um XSI ou um Rally versão MK1. Vocês pedem. Se eu conseguir eu trago. Aqui está ele e vamos trabalhar nele. Malta na descrição estão as minhas redes sociais. Estão as plataformas de apoio. Se vocês quiserem apoiar estes conteúdos. Está lá tudo. Como é que vocês fazem. Como é que ajudam. Estão todas as minhas redes sociais. Para entrar em contato. Mandar mensagem etc. Sigam tudo ao máximo que agora temos mais um para trabalhar. Vai. Fiquem bem. Espero que tenham gostado deste achado. Não foi um abandonado. Mas foi um achado. Um grande abraço. E um grande dengue. Quê.